A Assembleia Legislativa da Paraíba realizou na Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras, Casa Otacílio Jurema, uma audiência pública da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Transparência Pública. Estiveram presentes o presidente da Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária, deputado Jutaí Menezes, o deputado estadual e líder do governo Chico Mendes e os deputados estaduais Júnior Araújo e Luciano Cartacho. É muito importante nós debatermos, ainda mais na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal da Cidade de Cajazeiras, e nós ouvirmos a população é fundamental, é importante para nós aperfeiçoarmos a nossa LDO e o futuro orçamento que será executado pelo governo do Estado no ano de 2024. Esse debate é imprescindível, ouvir a sociedade está presente nas regiões da Paraíba, aqui é uma região importante, o Alto Sertão da Paraíba. Nós temos um Estado que tem várias realidades e aí, recebendo hoje na nossa cidade de Cajazeiras, foi a primeira audiência de uma série de que ocorrerá em outras cidades do Estado da Paraíba, ficamos aqui muito felizes, uma audiência prestigiada. É importante, como prega a Constituição, que a gente faça esse debate de maneira participativa, que a gente possa ouvir as pessoas, as lideranças, os vereadores aqui na Câmara Municipal de Cajazeiras. Então, eu considero essa iniciativa muito importante, porque a gente tem que estar sempre em sintonia com o sentimento popular, para que as leis, os projetos tenham realmente viabilidade concreta na melhoria da qualidade de vida da população. O objetivo da audiência foi debater o projeto de lei 300-2023 do governo do Estado, que tem o objetivo de discutir com os demais poderes e autarquias, regras para a elaboração da lei orçamentária anual, a Lua, para o próximo ano. Também estiveram presentes o vice-prefeito de Cajazeiras, Marcos do Riacho do Meio, representando o prefeito José Aldemir. A secretária de Meio Ambiente, Branquinha Abreu, representando a deputada estadual Paula Francinete, vereadores, vereadoras e vários representantes da sociedade civil organizada. Agradecer a presença de todos os deputados, o presidente Adriano Galdino, uma da sua equipe, deslocar da capital até o sertão da Paraíba. Em nome do prefeito José Aldemir, quero agradecer a todos os deputados. A gente vê isso aqui com uma grandeza, Cajazeiras mostrando cada vez mais a importância de trazer essas audiências públicas num momento tão importante. Esse aqui é o terceiro momento que nós estamos vivenciando, este ano, só com relação ao projeto de lei e diretrizes orçamentárias. Em março fizemos, utilizando as plataformas digitais do governo do Estado, fizemos consulta à população, justamente para definir quais seriam as diretrizes prioritárias para o Poder Executivo, no entendimento da sociedade, que deveriam constar no projeto de lei, diretrizes orçamentárias para 2024. Tivemos a semana passada em Campina Grande, na Câmara Municipal de Campina Grande, tendo a oportunidade de dialogar também com a população campinense, e hoje muito feliz de estar aqui em Cajazeiras também com essa oportunidade. De Cajazeiras, o debate segue para mais uma audiência pública na cidade de João Pessoa, onde será debatido o relatório final. Legenda Adriana Zanotto